Olá, e cá estou eu novamente para ler uma nova notícia. E desta vez é sobre o biquini, sobre a história do biquini, sobre o papel da mulher na sociedade e como evoluiu ao longo do tempo. Acho que é bastante interessante e vai valer a pena ouvir. Vem daí! Vamos ler! Doul Traje de Banho ao Biquini. Conheça toda a história por Ana Pago e publicado no Notícias Magazine. Primeiro veio o traje de banho, verdadeiro peso morto dentro de água, sobretudo para as mulheres. Depois o fato de banho ali por volta de 1920. O biquini, o triquini, a tanga, até o moniquini, para quem faz topless. Em 100 anos de evolução, a maior conquista de cada banhista foi a liberdade de poder escolher o estilo que melhor lhe assenta no corpo, sem imposições sociais intransponíveis. Todos os anos, por esta altura, os índices de adrenalina de Alexandra Costa disparam. Por mais que malho no ginásio, a chegada do verão faz-me sempre repelir a ideia de vestir algo que mal me cobre o rabo, adianta a comercial. É só uma reação inicial, passa-lhe em semanas. E claro que podia usar antes fato de banho para arrumar melhor as carnes na praia. Biquinis, porém, fazem-na sentir empoderada. Já lá vai o tempo em que nos acusavam de atentado ao pudor, por mostrarmos um pouco de pele, diz. Nem grávida tapou a barriga. E é a sua forma de se convencer de que é fabulosa, com estrias e tudo. Acho que se a roupa de banho evoluiu tanto em 100 anos, foi para nos mostrar que o lugar da mulher é à beira-mar, linda nas suas curvas. E vamos agora fazer aqui uma pausa na leitura para esclarecer algumas palavras mais difíceis. E a primeira é TRAJ. TRAJ que quer dizer o que se traz vestido. E a segunda palavra é ULTRAJ, que é uma ofensa grave. E a terceira palavra, INTRANSPONÍVEIS, que não se consegue ultrapassar. E a palavra MALHAR, que quer dizer fazer exercício. E a palavra EMPODERADA, que quer dizer tornar-se confiante. E ainda a palavra PUDOR, que quer dizer vergonha ou timidez. Ora, vamos então continuar com a leitura. E ainda bem que Alexandra coloca a questão nesses termos. Elogia a psicóloga brasileira Danila Boróbia, consultora de estilo com foco no autoconhecimento. Ao vestir um fato de banho, conta aquilo que cada mulher sente. Avaliando com carinho a relação com o próprio corpo, é possível escolher, sem muitas neuras, essa peça tão temida, explica a especialista, considerando que hoje em dia não faltam modelos para valorizar o tipo físico de cada mulher. Mesmo com a sociedade a bombardear-nos constantemente com um ideal formatado de perfeição, a moda está mais democrática do que nunca. Isso facilita encontrar um biquini para chamar de seu. Registos históricos sugerem que a natação começou entre os egípcios, por volta de 5000 AC. Atravessou as culturas grega e romana, reavivou-se no Renascimento e chegou ao final do século XVIII com os homens a banharem-se livremente nas praias, termas e piscinas públicas, ao passo que as mulheres fugiam de olhares, vestindo trajes de banho longos e pesados, que as impediam de nadar. Se não as afundassem como pedras, já era uma sorte. Ora, vamos fazer aqui mais uma nova pausa para vocabulário e desta vez temos aqui a palavrinha autoconhecimento, que quer dizer conhecer-se a si próprio, neuras, que é uma disposição depressiva, temida, que quer dizer temeroso, ter medo de, e ainda formatado, que quer dizer uniformizado. Vamos continuar a leitura. No século XIX, a prática difundiu-se, dividida entre banhos recreativos e desporto de competição, e continuou a pesar às mulheres. Nem podiam adotar os fatos de banho masculinos, mais práticos, nem nadar convenientemente com aqueles vestidos disformes, a cobri-las da cabeça aos pés, cheios de folhos e adornos. O começo do século XX marcou o início da inovação nos fatos de banho. Pela primeira vez, desde a Roma Antiga, as mulheres vão voltar a mostrar os joelhos. Uma verdadeira revolução, tendo em conta o conservadorismo da época. Conta a designer de produto, Andréa da Silva Cruz, autora da tese, Tecnodoping, desenvolvimento de fatos de banho para competição em natação pura. Para isso, muito contribuiu a nadadora australiana, Annette Kellerman, conhecida por usar um fatos de banho como o dos homens ao competir com eles na água. Apesar de bem aceite na Europa, ao mudar-se para os Estados Unidos em 1907, a atitude foi considerada ofensiva e imoral. Kellerman ficou chocada com os trajes que as mulheres americanas ainda utilizavam para a prática de natação e afirmou que não conseguia nadar usando mais coisas do que as que estão penduradas num estendal. Sublinha a Andréa da Silva Cruz. Agora vamos a mais umas palavrinhas difíceis e agora temos disformes, que quer dizer deformado, adornos, que quer dizer enfeite ou ornamento, imoral, que é contrário às regras vigentes na sociedade, e ainda estendal, que é o lugar onde se pendura a roupa para secar. Vamos continuar a leitura. Sem querer embater de frente contra os costumes, nem deixar de defender a sua causa, criou um fato de bem para as mulheres, adaptado do modelo masculino, acrescentou-lhe uma espécie de colange, o famoso Kellerman suit, e caminhou com ele, vestido pelas ruas, num ato considerado obsceno. Acabou detida por atentado ao pudor e declarou-se culpada de violar a lei, mas não sem antes questionar quantas mais mulheres teriam de morrer por não aprenderem a nadar. O seu protagonismo correu o mundo. A Primeira Guerra Mundial, 1914-18, tirou as mulheres de casa e aproximou-as do lazer na água. A roupa de banho foi evoluindo para peças únicas, mais leves, a descobrir partes do corpo que antes não viam sol. Em 1920, empresas como a de Johnson e a Speedo exploram materiais elásticos e especializam-se, respectivamente, em fatos de banho de praia e de competição. Estes últimos com preocupações de velocidade, textura, compressão e deslize na água que os primeiros não tinham. em 1946, no rescaldo da Segunda Grande Guerra, o engenheiro francês Louis Réard apresentava o primeiro biquini à séria para fazer explodir, de uma vez por todas, o conservadorismo da época. Ora cá estamos novamente para mais vocabulário. E desta vez temos a palavra costumes, que quer dizer hábitos, temos a palavra colãs, que quer dizer meias, a palavra obsceno, que é contrário à decência e ao pudor, e a palavra rescaldo, que é o período que se segue a um determinado acontecimento. E vamos novamente continuar com a leitura. Mas só nos anos 1950 começou a chegar às praias e às piscinas. O biquini tornou-se tão marcante que tem, inclusive, um dia mundial só seu, assinalado a 5 de julho. A data em que Réard o lançou, inspirado no atol de biquini no Pacífico. Por essa altura, militares norte-americanos aproveitavam o paraíso insular para testar armas nucleares com consequências avassaladoras. Quanto mais olhava para as suas duas peças estampadas, mais pequenas do que o mais pequeno dos fatos de banho, mais Réard se convencia de que mulheres em biquini teriam um efeito explosivo idêntico aos olhos do mundo. Diana Vreland, a lendária editora de moda da Volk e da Harper's Bazaar, confirmou que o biquini é a invenção mais importante do século XX a seguir à bomba atómica. E vamos a mais uma pausa para o vocabulário. E desta vez temos a palavra marcante, que quer dizer que se destaca, que assinala. A palavra, inclusive, é que quer dizer incluindo a palavra insular, que é relativa a uma ilha, e a palavra avassaladoras, que quer dizer que avassala. Ora, vamos continuar a leitura. A verdade é que Tânia Sousa não tem a mínima dificuldade em aceitar estas palavras depois de se apaixonar por um biquini em Santorini há uns 5 anos, numas férias de verão que fez à Grécia. Era turquesa, com umas flores roxas, uma coisa fora de série. O peito ficava ali à tira. Deus sabe que me deu o meu e o demais ninguém. Mas a cueca fazia-me uns glúteos tão bons que estava disposta a perder o sutiã na piscina às vezes que fossem precisas. Recorda a secretária, saudosa de se sentir tão bem no próprio corpo. Nunca mais teve outro igual, a colar-se-lhe como uma segunda pele. Estafou-o até já só parecer um saco do pão. Aquele pequenino fez-me perceber que tem corpo para biquini quem estiver confortável para usá-lo, nem mais, nem menos. É justamente o que Érica Bettencourt procura oferecer às suas clientes no momento de conceber os modelos da Bohemian Swimwear. Peças únicas, exclusivas, que as façam sentir seguras e especiais. Existem biquinis para todos os corpos e básicos e intemporais como o Little Black Bikini. Ora, vamos a mais umas palavrinhas. E as palavras agora são fora de série que quer dizer extraordinário, glúteos que é uma parte do corpo, as nádegas, saudosa que está com saudades e intemporais que quer dizer eterno. Vamos continuar a leitura. É uma questão de se conciliar o nosso estilo pessoal com a moda de um modo equilibrado, explica a designer gráfica, influenciada por marcas brasileiras, australianas e havaianas, que foi conhecendo nas suas viagens em busca de ondas perfeitas para o surf. Hoje em dia, a mulher moderna trabalha. É mãe, vai ao ginásio, come de forma saudável, tem um corpo diferente, com preocupações diferentes a seu respeito. Então, pode usar modelos que não o escondem. Ainda assim, diz a criativa da Bohemian Swimwear, os fatos de banho voltaram a ganhar uma nova dimensão na década de 90. Lado a lado com o biquini. São elegantes, sexy, proporcionados. Tem alguns na nova coleção Life of Boheme, peças leves com a frescura do verão. Quem ainda pensa que são coisa do tempo das avós, basta pôr os olhos nas marcas portuguesas de Beachwear, Kante, Coração Bobo, Latitude, Papua, Hikena Bay, Mitig e tantas outras. Para perceber a quantidade de histórias de sucesso nascidas nos últimos anos. O biquini reflete a personalidade de quem o usa, valoriza a silhueta, traz confiança e autoestima. Diz a psicóloga Danila Boróbia, para quem conforto é a soma de todos estes fatores. E mais uma pausa para o vocabulário e desta vez temos conciliar que quer dizer pôr de acordo, proporcionados que quer dizer equilibrados, personalidade que diz respeito à inteligência, ao caráter e ao temperamento de uma pessoa e ainda à silhueta que quer dizer o perfil de uma pessoa. Vamos continuar a leitura. E os homens onde ficam após terem tido sempre a vida facilitada no que toca a ir a banhos? São mais práticos, sem dúvida. Procuram peças com um corte e padrão giros, de boa qualidade para durarem anos, ao passo que elas privilegiam o design e a singularidade. Resume Érica Betancourt. A psicóloga Danila Boróbia concorda com esta visão masculina de caráter utilitário. Regra geral, eles têm autoestima mais inflada que as mulheres e tendem a não se incomodar tanto com questões de pormenor, pelo que se focam principalmente no conforto e na durabilidade. Isto não invalida, resalva, que haja cada vez mais homens atentos às tendências. De caminho, ainda são capazes de mandar uns bitites sobre os biquinis delas. Mas, afinal, o que é que ele tem que dá tanto pano para mangas? Se muitas vezes o tecido mal chega para cobrir as vergonhas. E cá estou eu novamente para mais de um vocabulário difícil. A primeira, facilitada, que quer dizer vida fácil. A próxima, singularidade, que quer dizer que é único. Inflada, que quer dizer inchada. E, por último, promenor, que quer dizer detalhe. Vamos continuar a leitura. Reflete a personalidade de quem usa. Valoriza a silhueta. Traz confiança e autoestima. Resuma a psicóloga Danila Boróbia. Para quem conforto é a soma de todos estes fatores. Se há peça reveladora no guarda-roupa de uma mulher, é o biquini. Mais ainda do que a lingerie que anda escondida debaixo da roupa. todos nós, sobretudo as mulheres, temos uma vozinha interior que está sempre a julgar e a colocar-nos para baixo. Estamos muito gordos, muito magros, a ficar velhos, e isto quando o que é belo e perfeito varia de pessoa para pessoa, diz. Se houve coisa que o encolher do fato de bem nos ensinou nos últimos 100 anos, foi precisamente que cada ser humano é único, notável nessa especificidade e tem um corpo perfeito tal como é. Ninguém precisa de ser um anjo da Victoria's Secret para se enfiar num biquini. Aquilo que mais preocupa hoje as marcas são o conforto e a autoestima. E é essa a nossa prioridade, celebrar a sensualidade das mulheres independentemente do seu tipo de corpo, reforce Ricardo Aragão, responsável de marketing da Deeply. Quer tenham muitas curvas, seios grandes, ancas largas, cintura definida, traseiros abundantes ou zero desses atributos, o segredo é trabalhar aquilo que as torna autoconfiantes. E cá voltamos ao vocabulário e desta vez temos a palavra autoestima, que é quando nós temos uma opinião favorável falar acerca de nós próprios, a palavra encolher, que quer dizer reduzir, a palavra prioridade, que quer dizer precedência, e por fim autoconfiante, ou seja, alguém que tem confiança. e vamos continuar a leitura. Bem vistas as coisas, o que faz um bom fato de banho é a pessoa que o usa. Uma bomba de mulher. Chamava-se Micheline Bernardini, tinha 18 anos e aceitou desfilar a reduzida criação do engenheiro Louis Rear, sem saber bem o que a esperava naquele 5 de julho de 1946, à beira da piscina Molitor, em Paris. A jovem dançarina não viu razão para não emprestar o corpo àquele biquini de duas peças, mais pequeno do que o mais pequeno dos fatos de banho e até do que os biquinis usados desde os anos 1930, cintura subida a tapar os umbigos. O acontecimento contra a vontade dos mais conservadores foi um sucesso. A imprensa internacional difundiu-o largamente. Nos dias seguintes a ter aparecido em público, com mais pernas do que roupa, Bernardini recebeu cerca de 50 mil cartas de admiradores, rendidos à coragem com que rompeu a tradição. O biquini só conseguiu conquistar o seu lugar nos armários a partir de meados dos anos 1950, mas naquele momento veio para ficar. Ora e mais uma vez o vocabulário, agora com a palavra desfilar que quer dizer marchar, a palavra difundir que quer dizer divulgar, expandir, a palavra rendidos que quer dizer vencidos e por último tradição que é o conjunto de doutrinas e práticas que são transmitidas de geração em geração. Espero que tenham gostado desta leitura e até à próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto